Seus grandes tamanhos não garantem que esses animais sejam facilmente encontrados. Pelo contrário, são raros e estão ameaçados de extinção. A imensidão de seus corpos muitas vezes contrasta com a vulnerabilidade de suas populações, que enfrentam inúmeros desafios em um mundo que se transforma rapidamente. Ao longo do vídeo, convidaremos os espectadores a refletir sobre a importância da biodiversidade e sobre como cada um de nós pode contribuir para a preservação desses titãs da natureza. Vamos começar! Tatu gigante É do tamanho de um grande porco, com um corpo coberto de escamas e garras dianteiras de 20 centímetros que parecem adagas. Esses tatus são mestres em se esconder, e os cientistas precisam usar câmeras de vigilância para estudá-los. Poucas pessoas já viram um tatu gigante na natureza. Diz Arno Desbias, que dirige um projeto sobre tatus gigantes no Brasil. Mesmo os fazendeiros locais, que nasceram e cresceram na área, nunca haviam visto um antes desse projeto começar. Com até 30 quilos e um metro de comprimento, o tatu canastra é conhecido como a maior espécie de tatu. Mas por serem duas vezes maiores do que outras espécies de tatu, não conseguem se enrolar em uma bola quando ameaçados. Em vez disso, cavam buracos com suas garras. Os tatus gigantes são classificados como uma espécie vulnerável devido à perda de habitat e à caça. Mas os locais consideram sua aparição um mau presságio. Lula gigante Pode ser o predador mais formidável que espreita sob a superfície do mar. Este gigante pode medir até 5 metros de comprimento. E com os tentáculos, mais de 13 metros. Eles têm olhos do tamanho de uma bola de futebol e um bico capaz de rasgar carne. Como habitantes das profundezas do mar, abaixo de mil metros, raramente são vistos vivos pelos humanos. Diz-se que frequentemente danificam navios, mas são tão raros que sua verdadeira natureza é difícil de provar. A maioria das lulas gigantes só é vista na superfície quando já estão mortas ou morrendo. A existência dessas lulas em seu ambiente natural foi documentada pela primeira vez em filme em 2012, por uma equipe internacional de cientistas que lançou um veículo submarino nas águas costeiras do Japão. Aranha gigante É uma aranha cuja envergadura pode alcançar 30 centímetros. Felizmente, é quase impossível encontrá-la sob o tapete de sua casa, a menos que você construa uma casa em uma caverna no Laos. Mesmo lá, aparições dessa aranha são raros. A aranha gigante ganhou atenção quando foi descoberta em 2001 por Dr. Peter Jaigar da Universidade Johannes Gutenberg, em Mainz, Alemanha. Jaigar disse que a grande atenção eventualmente teve um impacto negativo na aranha. Não existem regulamentações sobre seu comércio, embora haja um alto interesse em mantê-las como animais de estimação. Ele mencionou que para cada cem aranhas importadas como animais de estimação, talvez mil sejam perdidas por serem retiradas de seu habitat natural. No entanto, Jaigar observou que a vida curta da aranha pode reduzir a demanda. Rangolias É o maior sapo do mundo, pesando tanto quanto um recém-nascido, cerca de 3 quilos. Embora grande, esse sapo ainda segue seu instinto natural de anfíbio para se esconder. Sua cor verde com manchas o torna bem camuflado entre as pedras cobertas de lodo. Eles vivem em rios perto da costa, nas florestas da África Ocidental. Apesar de seu tamanho, você pode pensar que o sapo produziria um som estrondoso. Mas, na realidade, esses sapos não possuem sacos vocais. Então, só conseguem fazer um chiado para atrair parceiros. Borboleta Rainha Alexandra Vive em uma pequena região das florestas tropicais perto da Costa Norte. Os machos são espetaculares. Com manchas de cores azul, verde e preto nas asas e um amarelo brilhante no corpo. Enquanto as fêmeas são mais discretas com tons de creme. Mas tem um tamanho três vezes maior que os machos. Com envergadura de até 30 centímetros. Descoberta em 1906, esta borboleta rapidamente se tornou muito valiosa para colecionadores, levando à intensificação de sua caça. Essas borboletas podem voar rapidamente e são difíceis de capturar. Então, os caçadores usavam armas carregadas com sal para obtê-las. Isópode gigante É um tipo de centopeia do mar. Eles são crustáceos e estão relacionados a camarões e caranguejos. Eles vivem no fundo do mar. E um tamanho tão grande é incomum. Esses gigantes têm uma habilidade de se enrolar como uma bola para se defender. Possuem sete pares de pernas, duas antenas sensíveis e grandes olhos compostos. Nas águas frias da costa dos Estados Unidos, eles habitam o fundo do mar e se alimentam de carcaças de baleias e lulas. Comida é rara quando se vive a 2 mil metros abaixo da superfície do mar. Então, eles tendem a ser agressivos quando encontram alimento. Esse é mais um vídeo do canal Fêmea Selvagem. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se. Obrigada!